Na última sexta-feira, o Teatro Facisa recebeu alagoano Carlinhos Maia, com seu show de humor caindo na estrada. Carlinhos é um dos fenômenos da internet na atualidade, tendo mais de 2 milhões e meio de seguidores no seu canal no YouTube. Com casa cheia, antes mesmo de Carlinhos Maia entrar em cena, a plateia já o ovacionava. O jovem veio à Campina Grande para apresentar o show caindo na estrada no Teatro Facisa. Conhecido por seus vídeos bem-humorados postados no Facebook, Carlinhos se espanta com a boa receptividade do público. E com irreverência ele nos fala sobre o seu show. Eu geralmente procuro saber as peculiaridades da cidade, para brincar bastante com esse tipo de coisa, com o cotidiano mesmo, como é nos meus vídeos. Os meus vídeos são o cotidiano, então eu procuro me interar das coisas que são engraçadas na cidade e brincar com isso. Mas a finalidade mesmo do show é estar de frente com a galera que me segue, a gente marca esse super encontro para a gente brincar mesmo, conversar, bater papo e chorar no final. Em seus vídeos, Carlinhos fala aos internautas e sempre interage com pessoas em sua casa, principalmente a sua mãe. E na turnê, Caindo na Estrada, ela também faz parte da apresentação, ao lado de amigos do humorista. E os assuntos do show não poderiam ser diferentes. A família é uma coisa que eu acho que é primordial. Meus vídeos são baseados na família, na minha mãe, nos meus amigos, que é o que realmente interessa na vida, né, colega? A gente está ali para estar perto da família, de quem a gente ama, então falar de família é sempre muito engraçado, sempre muito gostoso. O jovem compartilha vídeos caseiros na internet com frequência, tendo contato com seus seguidores pelas redes sociais. Agora ele se apresenta aos fãs, tendo um contato direto com eles e pessoalmente. O que ele adora, mas não esconde o nervosismo a cada apresentação. É muito bacana porque você está aqui com o pessoal, abraça, né, e eu gosto muito, eu sou muito receptivo, eu gosto, por mim, eu não consigo atender até outra pessoa, eu fico frustrado. Então, assim, eu inventei de fazer esses shows, é mais para encontrar a galera mesmo. Natural da cidade de Penedo, interior de Alagoas, o jovem agora costuma fazer shows por várias cidades do país, depois de se tornar um sucesso na internet. Coisa chica, é bom, a gente come bem, né, tudo é paparicado, aí tem comida ali já para a gente, então é muito bom, pô, isso tem que contar naquela velha história, né, do carinho. Aí vem meus amigos, né, que ficam meio que sugando um pouco, brincadeirinha, estão viajando com a gente, estão andando de avião, né, que assim, a gente morava num lugar meio pobrezinho, né, colegas. Aí todo mundo andando de avião é muito bom proporcionar isso para a galera. E aí vai todo mundo andando de avião. E aí vai todo mundo andando de avião.